Sejam bem-vindos ao Fast News, onde as principais notícias do mundo da WWE você confere aqui de maneira rápida. Então, sem mais delongas, vamos nessa! Como vocês já devem ter reparado, esse ano o John Cena anda atuando em um calendário menor. E depois de um longo tempo, finalmente a WWE confirmou quando será o seu retorno. E o seu retorno está sendo anunciado para o Raw no dia 25 de dezembro, especial de Natal. Com certeza, uma das stables mais estranhas que tivemos na WWE foi a White Family. E com certeza, uma das coisas mais enigmáticas dela foi a suposta Sister Abigail. E recentemente, um ex-escritor da WWE, Tom, rebelou que a empresa tinha planos para colocá-la em ação. Os planos da WWE era fazer com que a ex-superestrela Caitlyn fosse a tal Sister Abigail. Como vocês já sabem, um dos combates que estava agendado para o Survivor Series era Jinder Mahal contra Brock Lesnar. Porém, com o passar das semanas, Jinder Mahal acabou sendo derrotado por AJ Styles e esse combate não aconteceu. E o Maharaja contou que se sentiu muito decepcionado, já que só recebeu essa notícia no dia que ele perderia o cinturão. Um dos principais sonhos do nosso herói indiano era enfrentar a besta encarnada, mas o mesmo acredita que isso vai acontecer ainda no futuro. Recentemente, a ex- ou atual atriz pornô Mia Khalifa fez críticas da WWE, mas por outro lado, parece que há outras atrizes de filmes adultos que gostam da empresa, como é o caso da atriz Lexi Bell. Recentemente, em seu Instagram, a mesma postou uma foto com o título da WWE dizendo que tem vontade de lutar na empresa. Vale lembrar que no passado, outras atrizes também abandonaram essa carreira para tentar migrarem para o Pro Wrestling. Como vocês sabem, nesse último Monday Night Raw estávamos agendados para ter um combate de Braun Strowman contra Kane e o vencedor enfrentaria Brock Lesnar pelo título Universal no Royal Rumble. Porém, como vocês viram nesse último episódio do Raw, esse combate acabou empatado e segue sendo indefinido o adversário de Brock Lesnar. E quem resolveu ironizar sobre tudo isso foi Finn Balor, que no Twitter disse que estava feliz por ter vencido mais um membro do Misturege, até ler que Braun Strowman e Kane ainda não terminaram. Fazendo uma analogia com a palavra over, na qual ele vem utilizando para mandar indiretas ao presidente Vince McMahon, que não acredita que ele tenha potencial para enfrentar a besta encarnada pelo título Universal. E foi esse o vídeo de hoje, não se esqueça de me seguir nas redes sociais, deixe seu like, se inscreva no canal, até a próxima e fui!